O Pato Na beira da lagoa Deu ensaiar para começar O Tico-Tico no bar A voz do Pato era mesmo desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final Quando o Caio não andava Ensaindo o vocal O Pato O Ganso A voz do Pato era mesmo desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final Quando o Caio não andava Ensaindo o vocal A voz do Pato era mesmo desacato Tchau.